Amigas e amigos do extremo sul da Bahia, aqui quem fala é João Roma, ministro da Cidadania. Estamos acompanhando a situação de calamidade por decorrência das fortes chuvas. Equipes da Defesa Civil e da Assistência Social já estão no local. Me reuni com o presidente Bolsonaro, justamente com o ministro Rogério Marinho, agora há pouco. E amanhã, eu e o ministro Rogério Marinho estaremos no local para adotar providências necessárias para minimizar o sofrimento do nosso povo. Gostaria de agradecer o empenho dos gestores municipais, assim como de todos os voluntários, através da articulação do Pátria Voluntária, em especial os amigos do Casarão, que não estão medindo esforços para atenuar o sofrimento do nosso povo. Que Deus nos ilumine nesse momento. Um forte abraço a todos.